Fábio, o Midlur está afundado aqui, está amassado nessa região dos 5,60. Me chama a atenção que não teve nenhuma recuperação aqui de 25%. Então, naquele período que nós estávamos na última semana de dezembro, eu estava trabalhando ali a possibilidade desse movimento se repetir. Movimento esse aqui entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro. Então, agora com esse cenário, eu acredito que o repique de Magazine Luiza pode ser voltado para R$9,95. Sim, mas precisa começar a melhorar. Ainda não deu gatilho de compra, está quase ele meio que dando gatilho de compra. Sofreu aí uma bela desvalorização, certo? Fica atento, porque se o mercado não conseguir ter respiro aqui nesse nível de preço, o tombo, ele tende a ser mais intenso, o tombo tende a se acelerar. E aí vamos ver o Magazine Luiza ir para R$3,40. E depois, num segundo momento, podendo, enfim, voltar para o patamarismo bem mais abaixo, que eu não quero nem comentar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.